Música Interrompemos a programação e vamos ao vivo a Brasília, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade que marca a abertura da 15ª Marcha dos Prefeitos. A repórter Carolina Monteiro está no local e tem outras informações. Adriana, a Marcha dos Prefeitos busca sempre um equilíbrio entre as relações dos municípios, estados e do governo federal. Sobre esse assunto eu converso agora com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Bom, ministro, o que o governo vem fazendo justamente para buscar esse equilíbrio, para que o pacto federativo se consolide e os projetos de governo aconteçam de fato na ponta? Fazendo, sem dúvida, que o município, as pessoas, porque o município representa as pessoas, chegue perto do governo federal e o governo federal chegue perto das pessoas. Isso é fundamental. O processo de regionalização que estamos a fazer possibilita que as políticas agrícolas cheguem perto dos prefeitos e, consequentemente, das pessoas que são responsáveis pela produção brasileira. Eu admiro muito a Marcha dos Prefeitos, o movimento dos prefeitos. Isso faz com que as coisas realmente aconteçam. A presidenta Dilma é extremamente sensibilizada com a organização administrativa, com eficácia, com eficiência e isso tudo depende da União, do Estado e dos municípios. No caso específico da sua pasta, a questão da agricultura, ela depende diretamente, justamente, desse engajamento dos prefeitos para que as políticas do seu ministério aconteçam na ponta. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso para a gente. A questão da regionalização visa exatamente colocar em prática isto. Fazer com que as políticas agrícolas fiquem do lado dos municípios. Que nós possamos discutir o acesso à questão do produtor com o prefeito. Que nós possamos saber aquilo que o produtor precisa no que diz respeito à água, no que diz respeito àquilo que nós possamos aumentar a produção, que isso pode ser feito de forma interligada. A pesquisa, a assistência rural, o agregar valor, o propiciar que o pequeno produtor vire médio produtor e cada vez nós tenhamos mais condições de crescimento. Porque o crescimento vem pelo campo. Muito obrigada pela sua participação na NBR. Nós estamos aqui aguardando a chegada da presidenta para ter início a abertura da marcha dos prefeitos. Adriana? Obrigada, Carolina. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. E você, continue assistindo o NBR Entrevista. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR. 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 Tchau, tchau.